Olá a todos, muito boa tarde, bem-vindos à edição do Juniper Webinar. Meu nome é Mariana Manegold, eu sou diretora comercial para o mercado brasileiro e canadense e é um prazer estar aqui com vocês hoje para falar sobre o conceito de room mapping e como fazer a configuração do mesmo. Em relação ao webinar, você possui um panel de controle do lado direito, lá você vai poder fazer perguntas e eu responderei durante o webinar. Se não houver tempo para responder a todas, não se preocupe que no final da apresentação haverá um slide com um e-mail de contato onde vocês poderão fazer suas perguntas e eu as responderei. Então vamos começar verificando a nossa agenda, começaremos com uma breve introdução, mostrando depois então o que é o room mapping, como ele funciona, que valor agregado isso traz para a sua empresa. Continuaremos com uma pequena demonstração de mais ou menos 5 minutos de como fazer a configuração do room mapping e teremos o encerramento com o resumo de tudo que foi dito. Então vamos avançar para a introdução. Nessa introdução nós vamos ter um diagrama onde nós podemos observar todos os módulos atualmente disponíveis na Juniper. Eu quero descrever para vocês os módulos do lado esquerdo, que é onde você vai ver toda a parte de alimentação, você pode alimentar o seu motor de reserva através de fornecedores conexões XML para esses produtos que estão colocados em cores. Então você tem hoje em torno de 350 disponíveis conexões que você pode escolher para trazer para o seu motor de reserva, hotéis, voos, serviços de operação. Dentro de serviços a gente fala de transfer, transporte, tours, passeios, seguro de viagem, aluguel de carros, pacotes pré-armados e cruzeiros. Você também pode trazer os contratos próprios, que seriam a extra net, onde você carregaria os seus produtos diretamente contratados com hotéis, voos, serviços, pacotes e cruzeiros. Observando que nessa parte de contratos próprios você tem que manter a disponibilidade e os valores atualizados. No meio você vai ver o nosso motor de reserva, onde você estabelece as regras de negócios. Temos vários módulos administrativos, módulos de eficiência, módulos de relatório. E do lado direito você vai observar os nossos canais de distribuição. Que pode ser o B2B, responsivo, o B2C para o consumidor, call center, white label, aplicativos móveis, telefone. O XML Web Service, onde você se torna um fornecedor para os seus clientes. Um método muito usado hoje em dia de distribuição e um POS Terminal, que é mais para receptivo. Relembrando que você pode ter mais de um canal de distribuição com o mesmo motor de reservas. Então se você tiver dúvida disso, mais tarde você pode me contactar e a gente analisa a situação para a sua empresa. Nesse outro diagrama, eu quero destacar os módulos que nós já temos no Webinars hoje disponível no nosso canal do YouTube. Em abóbora, os pacotes pré-armados, os dinâmicos, Business Intelligence, Hotel Único, códigos promocionais, e-learning, que é uma ferramenta de aprendizado, o multimídia, o Parallel Search, Comparison Tool, e temos também um webinar sobre os nossos sites responsivos. Nesse outro diagrama, eu quero destacar em vermelho um módulo que a gente vai falar hoje, o Room Mapping, e lembrar que o Room Mapping precisa do Hotel Único. Então, se você tem plano de contratar o Room Mapping no futuro, você também tem que contratar o Hotel Único, isso vai ficar claro em mais alguns slides. Bom, então, o que é o Room Mapping? Bom, na verdade, se você pensar, hoje, devido aos clientes terem muito mais do que um fornecedor, criamos um problema que a indústria tem que resolver, que é a multitude de fornecedores para um mesmo produto. E como é que a gente vai lidar com isso? Então, para ter vários fornecedores oferecendo o mesmo hotel, é inevitável que a gente vai encontrar vários desafios. Por exemplo, como a imagem do lado direito mostra, o mesmo hotel sendo apresentado, fornecido por três diferentes fornecedores, A, B e C. Reparem o supplier A, que tem uma foto muito boa, de tamanho full, e apresenta essas opções de quarto. Logo a seguir, nós temos o resultado do supplier B, que apresenta uma imagem bem mais pobre, com outros nomes de quarto e preço. Depois você tem o supplier C, com o hotel, o mesmo hotel, sem foto alguma, com outros nomes de quarto e outros valores. Isso realmente cria, né, uma confusão para o seu usuário, que está no seu site e não sabe o que escolher. São mesmas opções de hotéis, com nomes diferentes, o conteúdo diverso e de baixa qualidade, e sem conteúdo, como é o caso do supplier C, e preços diferentes. Então, a gente tem um desafio na indústria para vencer, para a gente ser bem sucedido no nosso negócio, nós temos que ser competitivos na distribuição desses hotéis online. Então, a gente tem que reduzir o esforço cognitivo do cliente para tomadas de decisão. obviamente ter posse da informação requerida, mas ter alta qualidade dessa informação. Oferecer o máximo de opções possíveis, mas opções legítimas, né, e não opções duplicadas, que só faz confundir o cliente e diminuir o seu ratio de conversão, de pesquisa para venda. Bom, então, nós vamos, então, pensar o que, para que que é o room map, então. ele é, ele funciona juntamente com o hotel único, conforme eu mencionei, e tem possíveis tipos de combinações de quarto, condições para tarifa de hotel. Então, graças a esse módulo do room mapping, você vai ser capaz de expor o seu inventário de uma forma muito mais eficiente, com uma qualidade de produto, e sim, a duplicidade, né. Então, vamos verificar essa imagem. Você tem o hotel, com a foto, nesse caso, de baixa qualidade, então, resultados duplicados, veja, veja todos esses resultados duplicados, com nomes diferentes, é impossível o cliente tomar uma decisão. Muitas opções, né, isso realmente, existe uma frase na indústria que se diz, paralisado por excesso de análise, né, muita informação, o cliente não sabe o que dizer, ele não converte, ele não vai comprar. Tem opções excessivas, né, a mesma opção com preços diferentes, olha ali do lado direito, sweet breakfast, sweet breakfast, uma é 270, outra é 280. E mais de um quarto com preços diferentes. Bom, então, vamos pensar o que que o nosso sistema fez para resolver esse desafio, né. Ele é responsável, então, por analisar esse grande volume de fornecedores, nós temos clientes que tem 30, 35 fornecedores, então, o nosso módulo no Map, ele é um processo de mapeamento, onde existe uma eliminação superflua das informações repetidas, né. Então, por exemplo, imagina que você tem um quarto de hotel, e cada fornecedor passou uma descrição diferente, né, fornecedor A, B, C, D, cada um passou uma diferente. E o processo de mapeamento, o que que ele vai fazer? Ele vai gerar, né, um resultado limpo. O que que esse resultado limpo? Ele vai unificar balcony, double bed, vista para o mar, superior, vista para o mar, e standard, ao invés desses nomes, que não dizem muito, né. Bom, mas, então, se faz esse processamento, um mapeamento, do que os fornecedores passam, para que o resultado mostrado para o seu cliente seja limpo, livre de informações superfluas. Então, você pode mapear os tipos de quarto por planos alimentares, para que os resultados ofereçam os planos alimentares mais econômicos, né, dependendo do fornecedor. Além disso, você terá a opção de adicionar quartos que não estão mapeados aos resultados. Então, além de você poder escolher mapear, você também pode mostrar o que não está mapeado, para não perder venda, tá. Então, vamos lá. Mas, como é que essa mágica funciona do room mapping, né. Então, vamos pensar o seguinte. Sem o room mapping, o sistema vai mostrar o mesmo hotel com todos os nomes diferentes que cada fornecedor utiliza. Além disso, o room mapping tem uma outra grande vantagem, que é o benefício que para o mesmo hotel você pode apresentar diferentes quartos vindo de diferentes fornecedores. Quando usamos o room mapping, temos três estágios do processo. Esse primeiro é o conexão de dados. O processo se inicia com o sistema coletando as informações dos fornecedores em relação aos quartos e as armazenando em nosso banco de dados. Então, digamos aqui, ele pegou todas as informações vindas do fornecedor, armazenou o banco de dados. Tá aqui, guardadinho. O sistema cria um banco de dados com informação dos fornecedores no que diz respeito à descrição dos quartos, com diferentes critérios e disponibilidade. E toda essa gama de informação é armazenada no nosso banco de dados. Muito bem. Agora, a gente tem um resultado de todos os fornecedores que são colocados aqui. Ok? Ok. Agora, o segundo processo é o mapeamento ou o processing lot ou batch processing. O que acontece nesse estágio? O sistema lê e analisa todos os tipos de quarto e informação. Ele executa uma identificação que vai agrupar os quartos usando o Unique Hotel. Lembra que eu te falei que você precisava do hotel único para usar o no mapping? Por isso. Porque aqui ele vai usar o código que o Unique Hotel provê que é o que a gente chama de JR e a gente vai limpar essas várias descrições em duas. Aí, o resultado já vai ser muito mais eficiente e real. No terceiro processo, a gente vai ter todos esses resultados. A gente vai mapear isso tudo usando esses critérios. Categoria, tipo de cama, tipo de quarto, vistas, amenidades, etc. Também se a categoria é refundable, extra conditions. Então, a gente tem todo esse mapeamento para fazer daquele slide anterior. O terceiro estágio é o agrupamento. Nessa parte, o processo que elimina as duplicidades cria resultados limpos de redundância. Então, o cliente que inicialmente visualizava o mesmo quarto com vários diferentes nomes, agora ele vai visualizar os resultados sem duplicidade. Veja aqui que os quartos entram aqui nesse slide e depois ele sai aqui, mas eu só vou mostrar dois tipos de quarto. Com isso, os resultados do meu produto vão ser muito, muito mais limpos. Observe do lado esquerdo que eu tenho a utilização do hotel com o unique hotel, que muitos de vocês já podem até ter adquirido. quantos resultados eu tenho? Eu tenho seis resultados de quarto. Se eu aplico o room mapping, o módulo de room mapping, reparem que eu tenho 25% menos de resultado, porque não é que eu tinha mais resultado, eu tinha resultado duplicado, agora eu não tenho mais duplicação, o que ajuda muito o cliente na hora de tomar uma decisão e na hora de converter a pesquisa a uma venda. Qual é o valor que isso traz para o meu negócio? Ok. Bom, vender o seu inventário de forma mais inteligente, porque você vai estar oferecendo um conteúdo correto, com descritivo correto, para causar menos confusão, você vai oferecer, na verdade, uma variedade de combinações que anteriormente não apareciam, porque o que acontece aqui? Você vai ter, por exemplo, digamos que você tem um hotel ABC e você tem o melhor preço de standard é o fornecedor 1, o melhor preço de family suite é o fornecedor 2 e depois tem um estúdio que é o fornecedor 3, você agora vai mostrar o hotel ABC com o melhor preço de cada quarto, independente se o fornecedor é o mesmo ou não. Os clientes terão uma maneira mais fácil e clara de escolher, já que a duplicidade foi eliminada, você agrupa os quartos de acordo com diferentes parâmetros, como eu mostrei naquela tela anterior, o tipo de quarto, o tipo de plano alimentar, a política de cancelamento, a opção de adicionar quartos não mapeados, porque você vai ver na configuração que você pode escolher só mostrar os quartos que estão mapeados ou mostrar todos. As opções do room only, elas não monopolizarão os resultados, o que isso quer dizer? Não vai ser só um fornecedor, agora você tem a opção com o room map de trazer o melhor preço de cada quarto, independente de serem fornecedores diferentes. E fornecedores com mais opção de visíveis aumentarão a conversão, com certeza, porque eles têm mais a contribuir. É a possibilidade de adicionar mais funcionalidade no futuro, como filtros e etc. E agora eu vou mostrar para vocês rapidamente como é que nós fazemos a configuração do módulo room mapping em nossa intranet. Eu vou mostrar para vocês aqui, a gente entrou na intranet já, você vai entrar no accommodation, no tab do accommodation, vai escolher unique hotel. No unique hotel, você vai criar, clicar em configuration. E uma vez que você chegue aqui nessa tela, eu quero que você vá lá para baixo, pressione a tecla add. Aqui, você vai ter a opção, é bem simples, você vai ter a opção de aplicar unique hotel, tá, e aplicar o room mapping. Repara que aqui, você está escolhendo room mapping, grouping algorithm, reapply, vai se aplicar de acordo com a definição da configuração. Ou você pode, no final aqui, mostrar somente os rooms que estão mapped, que foi o que eu comentei, ou permitir que todos apareçam, todas as combinações, tá. Você também pode limitar o número de combinações que você quer receber, você pode indicar quantos não mapped room, quantos rooms não mapeados que você quer ter, ou você quer ter todas as combinações. E aqui embaixo tem mais opção de fornecedores e tudo isso, mas isso está mais explicado no webinar do unique hotel. Bom, nós agora partiremos, então, para a parte do encerramento. É bem simples fazer essa configuração, né. Vamos dar, então, uma olhada em tudo que foi colocado e explicado. Bom, com o módulo do room mapping adquirido com o hotel único, porque é obrigatório, você pode oferecer essas combinações de quartos com condições de pano de alimentação, o mesmo hotel permitindo priorizar como a gente viu na configuração. Graças a esse módulo, você pode expor, vender seu inventário muito mais eficientemente, sem confundir o usuário e aumentando o número de conversões, né. E sem mostrar as opções excessivas de mais de um quarto com preço diferente. Você também pode vender o seu inventário de forma mais inteligente, um descritivo correto, oferecer uma variedade de combinações que anteriormente não apareciam nos resultados. Você pode, os clientes também terão uma maneira mais fácil, né, um resultado mais limpo para ele escolher e você vai agrupar os quartos de acordo com diferentes parâmetros e a opção de adicionar quartos não mapeados ao resultado, como eu mostrei ainda há pouco. as opções de vão only não vão monopolizar os resultados. O que isso quer dizer? Não vai ser só um fornecedor. O fornecedor com o melhor valor para cada quarto vai ser apresentado para aquele hotel sem duplicidade. E os fornecedores com mais opções serão visíveis e aumentarão a sua convenção, o que é um poder de barganha para você. Quando você for falar com o seu fornecedor, você diz, olha, agora tem um map e eu posso, então, monitorar. Você tem mais opções. Se você me der mais opções de quarto, você vai aparecer no meu site independente se um quarto for melhor em outro fornecedor, porque o room mapping permite essa variedade de fornecedores fornecendo diferentes quartos para o mesmo hotel. Bom, agora, para você saber onde você pega essa informação, a gente tem o landing room mapping que está nessa página, vai estar disponível em português em alguns dias, onde você pode ver mais informações sobre o room mapping. aqui, você também pode acessar o webinar no suporte ejuniper, onde você já podia acessar outros webinars também. Se você clicar lá, você vai ver mais definição, como funciona, tudo que a gente reviu junto. E você também pode acessar o nosso canal do YouTube, ejuniper.com. No final da página tem dois ícones, um do LinkedIn e um do YouTube. Se você clicar no YouTube, você vai encontrar esse webinar. você pode assistir novamente de acordo com a sua conveniência. E, para finalizar, se houver alguma pergunta que não foi respondida durante o webinar por questão de tempo, você tenha certeza que nós vamos responder todas as perguntas feitas aqui nos próximos dias. Eu gostaria de agradecer o seu tempo, a sua participação e tenham todos uma excelente tarde. Muito obrigada. 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 Obrigada.